Vamos ver como está o Rio de Janeiro. Alô, Rodrigo Viga. Tá bonito, meu caro Tiago. Bom dia pra você, meu caro José Val, ouvinte internauta da Jovem Pan, mas continua bastante complicado, bastante problemático. Uma segunda-feira de sol, céu azul, mas os problemas continuam se perpetuando. Vocês viram como é que foi no final de semana, só pra citar um exemplo. Foi o décimo sétimo policial militar que morreu no Rio de Janeiro. A polícia está caçando, inclusive, o autor da morte desse sargento de uma outra pessoa. Depois de uma pelada de uma partida de futebol, né? Lá em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, nós tivemos também operações e intervenções. Daqui a pouco, inclusive, o governador do estado, Luiz Fernando Pesão, vai estar na comunidade da Rocinha, em São Conrado, zona sul da capital, abrindo uma biblioteca que estava desativada desde 2016. Mas, é claro, vai ser em estado a falar sobre essa questão da intervenção. Um detalhe importante, viu, companheiros? Eu acho que, além de tudo que já foi dito aí por vocês, inclusive pela Vera, eu dizia na sexta-feira que o Beltrame não ia ser, porque, enfim, o Rio de Janeiro está nessa situação. Não dá pra botar um ministro representando aquilo que se transformou em causa e motivo de intervenção no Rio de Janeiro. Mas a discussão mais aguda, mais profunda que eu vejo até agora, além dessa de, ah, já são quase 30 ministérios, pra quem disse que ia reduzir ministérios, né, professor Vila? Já são quase 30 ministérios. Conversei com o pessoal de Brasília, dizendo que a burocracia pra se montar um ministério é muito grande, ou seja, às vezes você anuncia, até que você mobilize, contrate e operacionalize o processo, acho que os 10 meses já foram quase todos embora. Mas a questão aqui no Rio de Janeiro é a seguinte, quem paga a conta? Porque no frigir dos ovos, o Rio de Janeiro passa a ter, após aprovação desse decreto, dois governos. Um governo pra área de segurança e um governo pras outras áreas, pra os outros segmentos. Governo do Rio de Janeiro, deputados estaduais, deputados federais e até mesmo parlamentares de Brasília, já estão defendendo que a conta dessa intervenção da área de segurança é do governo federal. É, já já o Viga complementa, estão com um problema aí na comunicação, mas de qualquer forma, o Pesão, num dia importante como hoje, vai num lugar inaugurar uma biblioteca, reinaugurar uma biblioteca. E o prefeito onde está? O prefeito voltou, no sábado estava na reunião, né? Esse é o lado positivo, ele já voltou, ele estava acompanhando o Deuropa os acontecimentos. Eu gostei da expressão acompanhar. Pode ficar tranquilo, população do Rio de Janeiro, que eu estou acompanhando tudo o que está acontecendo e tal. É o caos. Mas aí, isso que o Viga está dizendo, entraria. Por isso que o artigo 34, inciso 5, uma das razões da intervenção também é a questão financeira. Está lá no inciso 5. O problema é que se você está no inciso 3, que é restabelecer a ordem pública, e no 5, que é a questão financeira, você não pode restringir a intervenção só à área da segurança. É essa que é a questão. Você tem que ter uma intervenção completa, porque passa necessariamente pelas outras atribuições do governador de Estado. O Pesão não tem condições políticas, condições de saúde e de permanência à frente do governo. Todo mundo sabe, ele mais, eu acho que, do que todos. Foram patéticas as declarações que ele fez a semana passada, inclusive em Brasília, dizendo que ficou surpreendido com o número de pessoas que acabaram participando do carnaval, que ele não tinha condições mais, não tinha mais controle da segurança pública. A intervenção tem que ser completa. Desse jeito, vai criar problemas gravíssimos. Por quê? Por exemplo, se a polícia precisa, ao mesmo tempo, de retirar os corruptos da Polícia Civil e da Polícia Militar do Rio de Janeiro, é necessário também que elas tenham uma estrutura de funcionamento. Os veículos, basta acompanhar, estão todos abandonados, tal. As delegacias, o armamento dos policiais. Então, você tem uma série de questões que envolvem, por exemplo, a Secretaria da Fazenda. E aí, a intervenção não chega à Secretaria da Fazenda. Ou tem intervenção ou não tem. E é muito complicado. Hoje, o Jornal Globo, por exemplo, apresenta algumas áreas violentas do Rio de Janeiro, selecionou 17, em torno da Baía da Guanabara e um pouco até mais distantes, na Baixada Fluminense, queimados, por exemplo. Eles listam nessas 17 áreas, tem 763 favelas. 763 favelas. Um milhão e meio de pessoas, né? Em torno de um milhão e meio de pessoas. É uma loucura, quer dizer, como é que... Então, veja como é uma situação complicada, que envolve outras áreas, além da segurança pública. Dessa forma, como foi feita a intervenção, volto a dizer, o presidente da República é um irresponsável, não conhece o Rio de Janeiro, não conhece a Constituição da qual ele escreveu o manual e foi professor, desconhece, tanto que ele diz que pode suspender a intervenção, coloca a GLO e depois apresenta o novo decreto, o que é ridículo. Isso pode ser dito por um sujeito que não conhece nada, que está passando na rua, entrevistado, e dá uma solução como essa. Não de um presidente da República, e pior, de um professor de direito constitucional, pobre dos seus alunos. Ou seja, a situação do Rio é muito grave. A tendência é ficar restrito à segurança, não resolve o problema.